Fala pessoal do Youtube, pessoal que está acompanhando a gente, agradeço aí pelos 4 mil inscritos que chegou no canal e vocês vão merecer o que é o canal, o canal foi feito para dividir conhecimento e compartilhamento do que o Estina Veia está fazendo nas obras de Steel Frame aqui no Brasil tá galera, a gente tem bastante canal aí mostrando, eu acho isso lindo, eu acho bacana essa divulgação e principalmente mostrar para vocês o que pode melhorar a cada dia, a cada obra que a gente está fazendo vou compartilhar hoje esse conhecimento com vocês, espero que vocês gostem é uma ideia que eu estou fazendo isso, eu já fiz 15 casas pessoal de Steel aqui no Brasil então é o que acontece, essas 3 últimas casas eu resolvi fazer o que? as últimas que eu fiz, área de banheiro pessoal, banheiro é uma área que tem bastante umidade, tem bastante, vamos assim, uma parede que fica fechada, não respira o dia todo e o Steel ele tem que respirar para vocês não sentirem aquele mofo, aquela acomodação e o que o Estina Veia está fazendo nas obras dele, tá? para você ver, a gente está todo travado, olha lá no fundo do vídeo é, vocês viram que eu não levei a parede para o lado de dentro aqui ó, o lado de dentro do banheiro que a gente vai fazer o forro agora ali está o chuveiro, tá? essa parte aqui vai ser, daqui para cá vai ter um box, aqui é um banheiro o que acontece, a gente está no térreo se vocês repararem, ó, eu fechei a parede antes de chegar até o final só que o lado de fora pessoal, está fechado que é a fachada que vai embora o que acontece, eu vou conseguir fazer a respiração da minha parede então eu vou manter sempre a minha parede seca ela não vai pegar aquele cheiro a gente está se prevenindo já para o futuro para daqui 20, 30 anos, se tiver manutenção a gente está garantindo o sistema já lá na frente então essa visão que o Estina Veia está mostrando para vocês espero que vocês curtam espero que vocês comentem se está gostando do canal, se o canal está ajudando vocês então hoje a gente está mostrando que o Estina Veia eu não estou fechando essa parede porque aqui está tudo travado com USB aqui já tem contraventamento e está travado também na laje não tem como essa parede se movimentar jamais não há necessidade do lado interno do banheiro de eu fechar até em cima porque eu vou utilizar lã também aqui no forro vai isolar e as paredes também estão isoladas e o forro de lá também está isolado então assim, a gente está deixando isso daqui para ter uma respiração do vapor o vapor que entra na parede pelo lado de fora também ele sai afora e facilite também dentro do banheiro essa é uma dica que eu queria já passar para vocês esse daqui é o último banheiro da casa eu esperei para fazer isso daqui para mostrar para vocês eu não quero esconder nada de vocês todo esse conhecimento que eu estou tendo no sistema eu quero transmitir para vocês vocês lembrando que aqui atrás tem placa cimentícia tem a membrana, tem USB você vê que o USB está tudo tratado, está tudo bonitinho a gente gosta de mostrar sei que pouca gente vai entender o que eu estou falando agora mas daqui um tempo vou passar do canal vocês acompanhando, vocês vendo o vídeo identificando as obras que estão sendo feitas no Brasil lá fora, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer e vai falar para mim assim, não Renato, eu acho que tem uma lógica então a gente, a lógica hoje vai muito também do cara da obra, do cara que monta do cara que está ali no dia a dia para transmitir para as construtoras para transmitir para os clientes um jeito mais que a gente se previna para não acontecer patologia e garantir o que a gente está fazendo hoje então estou dando essa dica a gente está aqui no banheiro, a gente vai iniciar o forro tabicado já dei essa dica para vocês de não quebrar o porcenarato vocês sabem, se vocês quiserem, você olha no canal que vocês vão ver como é que o tio naveia põe a tabica e fácil também fica com Deus aguento e espero vocês até o próximo vídeo tomara que vocês gostou dessa dica bacana no banheiro para respirar o ambiente que é uma parte que sofre bastante acomodação de vapor principalmente na hora do chuveiro e também a respiração de fora para dentro porque quando chove quando está sol assim você esfria a parede pessoal, você mantém a parede fria porque o vapor está saindo por aqui quando ele sair ele vai embora pelo forro e vai manter a sua parede seca olha que legal show de bola fica com Deus e até o próximo vídeo curta esse canal aí e compartilhe o canal pessoal estira a veia até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau